Pessoal, bom dia. Dia 22 de novembro de 2019, pela manhã, continua chovendo intensamente depois de vários dias. A madrugada toda foi de chuva e o volume de chuvas de hoje já passou em muita previsão. Nós estamos recebendo pedidos de pais, mães com dificuldade de locomoção nas suas regiões. A cidade não teve nenhum incidente mais sério até agora. Nós estamos trabalhando muito para que, se Deus quiser, nada aconteça. Mas o risco de deslizamento na cidade, deslizamento de encosta e de pedra, se mantém alto. E a cidade está sob uma pressão enorme e muita gente que trabalha na prefeitura mora na Grande Vitória. Nós estamos cancelando as atividades hoje na prefeitura. Eu peço a você para que compartilhe esse vídeo. Só vai funcionar os serviços essenciais. E a previsão de tempo na semana que vem é de melhoria do tempo. Vamos torcer para que ela se confirme e peço a você para que compartilhe. Muito obrigado.